Se você decide ir atrás de seus sonhos, você inevitavelmente terá dúvidas. Mas entenda que só você pode fazer isso. Você tem que procurar maneiras de fazer isso acontecer. Quando todo mundo pensa que você vai falhar, você tem que continuar para transformar seus sonhos em realidade. Você pode viver seus sonhos. Se você está disposto a ter uma chance e trabalhar duro, você pode viver seus sonhos.